Quando as pessoas me perguntam, seja aqui no YouTube ou no Instagram, Bruno, existe algum perfume na tua coleção que você não fica sem ele? De uma coleção de aproximadamente 2 mil perfumes, já está lendo seus 2 mil perfumes, acredito eu, existe um perfume que ele é indispensável ter na minha coleção. Apesar de ser uma fragrância que para algumas pessoas já está enjoativo, já está um pouquinho batido, é aquele perfume que todo mundo fala dele no YouTube, mas é notório que o perfume Dior Sauvage é uma fragrância que, pelo menos ao meu ver, é um perfume que não sai da minha coleção. Seja a versão Eau de Toilette, a versão Eau de Parfum, a versão Parfum, Sauvage Elixir, mas eu tenho preferência pelo Eau de Toilette e o Eau de Parfum, gosto até mais do Eau de Parfum. Mas a versão Eau de Toilette é aquele perfume que você utiliza em vários momentos, pode ser o teu perfume de assinatura, mas é um perfumaço. Em vários testes já fizeram essa fragrância, quando colocam ele em uma batalha, é fato que o público feminino gosta muito de sentir nos homens esse perfume. Mas é um perfume importado, não é um perfume barato, mas se você tem bala na agulha, compre, é arrependimento zero. Mas se você está sem grana para investir num perfume importado, que é caro, não é barato, Dior é caro. Vou te trazer uma opção hoje bacana, com uma similaridade monstruosa em um perfume fiel à Dior Sauvage, o perfume Selvage da Valentino Viegas. Vamos junto com essa fragrância? Então vem comigo! E aí, gente, tranquilidade? Um vídeo que muitas pessoas têm me pedido, pois sabiam que a Valentino Viegas tinha a sua versão à Dior Sauvage com o perfume Selvage. E galera, eu vou falar uma coisa. O Selvage ficou aquele perfume que... similaridade, você não precisa se preocupar. Performance? Também não precisa se preocupar. É um perfume contra tipo a Dior Sauvage, a versão de toalete. Mas por que que esse perfume, ele é tão agradável, tão marcante, tão assinatura, principalmente? Que é um perfume bem característico de um perfume assinatura, e você sabe que vai agradar todo mundo. E principalmente o público feminino. A mulherada adora sentir o Dior Sauvage, e o contratipo dele não é diferente. Claro que um bom contratipo, que é o caso do Selvage. Bom, vamos conhecer essa fragrância? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o frasco do Selvage, da Valentino Viegas. É um frasco de 50ml, mas nós temos frasco de 100ml, galera. Então se você tiver a oportunidade, compra logo o de 100ml. E a propósito, descrição do vídeo, o site da Valentino Viegas com cupom de desconto aqui do canal. Dá uma forcinha, usa o cupom, galera. É descontinho e você ainda ajuda aqui o canal. Beleza? Bom, pegar uma fita olfativa e falar do Selvage. Você conhece o Dior Sauvage, galera? Sabe que é um perfume que... Bom, para quem não gosta muito... Ah, tem cheiro de produto de limpeza, tem cheiro de homo. Tem umas coisas que falam do Sauvage, que é uma coisa de louco. Quem dera que o homo tivesse cheiro de Sauvage da Dior. Galera, eu ia comprar um caminhão de sabão e pó. Sério, eu não sei de onde tiraram essa história. Lavanda não tem cheiro de homo, pelo amor de Deus. Gerânio, pelo amor de Deus. Não é possível. A não ser que na caixa do homo tenha lá a classificação da pirâmide olfativa igual do Selvage da Dior. Vou dar uma procurada lá depois. Bom, mas vamos lá. Falando de Selvage. Cara, não tem como. Se é borrifo esse perfume, vai lembrar do Dior Sauvage. É impossível. Aquela saída cítrica, bem especiada, pimenta, bergamota. Cara, exatamente assim a saída que nós temos no Selvage da Valentino Viegas. Citricidade com um lado bem especiado. Aliás, especiarias que você sabe que é bem característico do perfume Selvage. E aqui não é diferente. Vai ser reforçado, sim, com um lado bem aromático. Você tem aquele gerânio bem característico. Aquela lavanda deliciosa. E aqui uma lavanda de altíssima qualidade. Muito refrescante. Muito confortável. Muito aconchegante. E as especiarias, agora, um pouquinho mais intensas. A pimenta rosa, a pimenta Zexuan. Notas amadeiradas já aparecem nesse perfume. Tem muito cedro. Nós temos patchouli. Nós temos o ambroxan aqui também presente. Aquele toquezinho de elimi que traz aquela característica resinosa. Você tem aqui um contratipo que é extremamente fiel à Dior Sauvage. Um perfume que você pode ficar despreocupado com a performance. Cara, o bacana é quando você compra um perfume e você sabe que ele fixa muito bem na tua pele. E com o Selvage não é diferente. Ótima performance. Projeção, uma hora e meia mais evidente. Oito horas de fixação. Tá bom pra você? Pode ter certeza que você não terá menos que isso com o perfume Selvage da Valentino Viegas. Perfumaço, assinatura de urno noturno. Agrada muito bem. Ambiente de trabalho, independente do ambiente de trabalho. Seja interno ou externo. Ambiente climatizado ou não. Se você for motorista, por exemplo, também cai muito bem. Se você é vendedor em uma loja. Se você trabalha em escritório. Se você é bancário. Se você é dentista. Não interessa professor. Até mesmo profissional de educação física. Ambiente noturno. Faculdade, ok. Se você é segurança à noite, pode utilizar. Cara, é perfume assinatura. Estatura, meu camarada. Para qualquer profissão, qualquer ocasião e qualquer clima. Mas uma coisa eu vou te garantir. Ô perfuminho danado para arrancar elogios do público feminino. Assim como o Dior Selvage, Selvage, com uma similaridade monstruosa, é extremamente elogiado. Cara, é gostoso demais. Ô perfume danado, cara. Olha, não tem como você se arrepender. Gosta dessa característica? Especiarias, toques aromáticos, base mais amadeirada. Tem aquele lado resinoso, bem sutil. Não tem nada de dulçor enjoativo. Cara, pode comprar sem medo. As escuras. Porque você não vai se arrepender. Adquire essa fragrância no Saz da Valentino Viegas. Tem cupom de desconto. Depois volta aqui e diz o que você achou e qual foi a sua experiência com o público quando você estava utilizando o Selvage. Para podermos compartilhar com o público qual foi a tua experiência. A minha foi maravilhosa. É sempre um campeão em elogios. E pode ter certeza que esse perfume aqui, assim como o Dior Selvage, não sai da minha coleção. Tá certo? Já conhecia o Selvage da Valentino Viegas? Já conhecia o Valentino Viegas, meu camarada? E Dior Selvage? Já ouviu falar? Conheceu? Gostou? Não gostou? Deixe aqui nos comentários. Tá certo? Obrigado pela tua audiência. Um forte abraço. E te vejo em mais vídeos aqui no canal. Não foge não, hein? Tchau, tchau, gente.